Souza na entrada da grande área, se reequilibrou, Rafael Moura, sobe e expediu, Rafael abre boa bola na direita, Mariano, cruzamento para Rafael Moura, cabeçada para o meio, olha o gol! Gol! É do Fluminense! Souza! Souza de cabeça, ele chegou por trás do Rafael Moura completamente livre, Souza! O Fluminense sai na frente no Engenhão, Souza de cabeça, veja mais uma vez o cruzamento, passa pelo Rimen, Souza cabeceando a esquerda de Muriel, Souza faz um para o Fluminense, zero para o Internacional. Vamos ver no momento do cruzamento a posição do Souza, Ney dava condição, Souza de cabeça faz um a zero. Cruzamento na direção do Damião, tentou a cabeçada, Damião protegeu com o corpo, girou, está valendo, bateu, travado, Damião acreditou, caiu, pênalti, pênalti a favor do Internacional! Valeu toda a briga, valeu toda a raça de Leandro Damião! Pênalti para o Inter, derrubado o Leandro Damião! Jogadores do Fluminense reclamam uma falta do Damião antes, vamos ver, no bate-rebate ele protege, gira, chuta, a sobra fica com ele, dá falta em si, ninguém no Fluminense reclamou. É, e o Damião não fez falta em ninguém não, ele foi ganhando, a bola foi rebatendo, não teve falta do Damião antes não, e depois ali dentro da área, quando ele foi para chutar, foi calçado. Pênalti do Diguinho no Leandro Damião, torcida vai, da Alessandro, bateu o pênalti, Cavalieri defendeu, defendeu o Diego Cavalieri! Defendeu o goleiro do Fluminense, a torcida vai à loucura! Perde o pênalti, Andrés D'Alessandro, Cavalieri pegou! Por um outro ângulo, a cobrança no alto, a meia altura, acertou o canto, Diego Cavalieri, festa dos jogadores para o goleiro Diego Cavalieri! Batista, o Inter perde um pênalti, bola para o Fernando Bob, cara a cara, bateu, foi travado, pênalti! Pênalti a favor do Fluminense, e cartão vermelho para o Wilson Matias, que já tinha amarelo! Pênalti em Fernando Bob! Pênalti a favor do Fluminense no Engenhão! Não houve nenhuma reclamação por parte dos jogadores do Internacional! Vermelho para o Wilson Matias, pênalti a favor do Fluminense, vamos ver o lance! O Ciro toca, Bob, travado! É, nenhuma dúvida! Trancou a perna de apoio, olha lá, vem por trás e faz a falta, pênalti! Rafael Moura, ele vem, batendo o pênalti para o Fluminense, Rafael! Gol! É do Fluminense! Rafael Moura! O Fluminense faz o segundo! O Fluminense se aproxima da vitória no Engenhão! Batista 2x0, Fluminense! Muito bem batido, olha lá! O Mouriel não sabia que canto ir, tentou adivinhar, mas ficou no meio do caminho, ficou parado! Aí ficou mais fácil também para o batedor, o goleiro não se mexeu, botou no canto! Aí a festa do Riemann! O Fluminense!